Olá, aqui é a Juliane Almeida e bem-vindos ao Vida de Mulher. Eu só tô gravando, sempre gravo dentro do carro, né? Porque eu tava me arrumando. Hoje é um dia muito legal que vai ter show do Harmonia do Samba, do Xande, aqui em Orlando. E tô muito animada, gente. É difícil a gente sair aqui quando tem um negócio assim que a gente lembra do Brasil. Eu fico muito feliz, né? De poder se divertir, ganhar um Vile Night hoje. Uma pena que o Michel tá trabalhando, apesar dele cobrir o show do Xande, né? É a equipe de Michel que vai cobrir, mas ele tá lá na Fórmula Indie, cobrindo também a Fórmula Indie. Então, ó, Vile Night sozinha, amor. Vai ficar eu e lá, Carla Pérez, ó, só dançando. Mas você, alguém tem que trabalhar, né? Desculpa. Então vamos lá que eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. Bom dia, eu trazei a câmera. Eu tô aqui no celular, velho. Então, talvez você não conseguiu, tá gravando. Tá gravando. Tem isso aqui na entrada. Eu sorrindo, pensando que era uma foto. Eu tô toda feliz. Obrigado por vir. Tem um pouquinho do Brasil aqui, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tá gostando? Então aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal e assona o sininho pra receber todas as novidades diretamente no seu e-mail. E aí, tá gostando? Esse Samba Summer com o show do Xande veio para trazer muita alegria para os brasileiros nos Estados Unidos. Como quase toda a população americana está vacinada, parecia que nunca tinha acontecido nada e a diversão foi garantida. Olha quem tá aí, a minha amiga Andréia, da Touch Massage. Não saía lá da frente do palco. Não saía lá da frente do palco. A galera ia ao delírio com seus celulares e com esse casal lindo, claro, Xande e Carla Pérez. O repertório estava incrível. Teve música de todos os gêneros. E aí, tá gostando? Olha como eu estava suada, parecia que eu tinha tomado banho, literalmente, eu me acabei. Toco Welchian e claro, eu não me aguento. O sangue ferve e as músicas vêm por osmose. E tive que ir na musa. Quem? Carla Pérez. Toca essa música, a gente só lembra dela, né? O sangue ferve e as músicas vêm por osmose. O sangue ferve e as músicas vêm por osmose. O sangue ferve e as músicas vêm por osmose. O sangue ferve e as músicas vêm por osmose. O sangue ferve e as músicas vêm por osmose. O sangue ferve e as músicas vêm por osmose. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido esse show tanto quanto eu. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as novidades diretamente no seu e-mail. E até o próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Até lá!